E olha, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto entrou para a história da medicina mundial. Pois é, que pela primeira vez eles fizeram uma cirurgia de correção da parede abdominal com o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Vamos ver. Mamãe e bebê aliviadas. Foi assim que Nayara, horas depois de realizar o procedimento, estava. Quando descobriu há alguns meses que a filha tinha um buraco na parede abdominal, que fez com que os órgãos, como o intestino, ficassem para fora do corpo, ficou preocupada. E topou na hora, quando o médico sugeriu uma cirurgia que nunca tinha sido feita. Eles passaram muita confiança para mim e eu também já estava confiante desde o início. E eu já tinha muita fé em Deus que ia dar certo. E foi uma experiência incrível, porque ela foi a primeira a fazer esse procedimento e deu tudo certo, graças a Deus, como a gente estava confiante mesmo. Na última segunda, a bebê passou pelo procedimento no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. É uma sensação muito gratificante saber que profissionais desse nível estão fazendo uma cirurgia que ajudou a nossa pequena e vai ajudar muitas outras crianças que nascem com gastrosquise. A equipe do HCM, há cinco anos, tem trabalhado a técnica e o aperfeiçoamento para a cirurgia, que antes era somente feita depois do nascimento do bebê. Javier é argentino e foi quem desenvolveu o procedimento, que agora vai poder trazer mais qualidade de vida para muitas crianças. Esse procedimento foi feito pela primeira vez no mundo com um bebê ainda dentro da barriga da mãe e permite que logo após o nascimento ele possa ter uma alimentação normal. Foram quase duas horas de intervenção. De acordo com o médico de Rio Preto, especialista em cirurgia fetal, o procedimento para a correção da parede abdominal, chamado de gastrosquise, é feito por meio de uma fetoscopia. O grande benefício é o fato de você ter corrigido essa exteriorização do intestino antes do nascimento dele. Então a nossa perspectiva, a nossa intenção, o nosso desejo principal é que quando esse bebê nasça, é que esse intestino já esteja lá dentro acomodado e funcionando bem. Além dos médicos rio pretenses, especialistas de outros hospitais vieram à cidade para acompanhar o procedimento, que entre outros benefícios, permite que a recuperação do bebê seja rápida, se comparado a outros procedimentos, reduzindo de 60 para 30 dias. Método que, inclusive, será apresentado num congresso mundial sobre o tema. A cirurgia fetal, ela veio se desenvolvendo nos últimos anos e o que tem de diferente na técnica que a gente usou hoje é que a gente usa gás dentro do útero. E isso permite que a gente tenha cirurgias mais complexas. Então, nós temos um papel, sim, de destaque. Tanto que nesse congresso a gente vai apresentar este caso, mas a gente vai apresentar a maior casuística mundial de correção de mielo-meningocele. Hoje nós temos 102 casos operados no Brasil.